Milhares de pessoas participaram numa marcha de solidariedade em Cutro, Itália, para recordar os 75 migrantes que morreram no naufrágio de um barco a 26 de fevereiro. A Agência de Migração da ONU estima que só este ano já morreram ou estão desaparecidas cerca de 300 pessoas. Estamos aqui para recordar. É muito estranho. Nos primeiros dois meses de 2023, o número de travessias irregulares aumentou para mais de 28 mil, em linha com o mesmo período do ano passado. Em fevereiro foram detetadas quase 13 mil e 800, um pouco mais do que no ano passado. Nos últimos dias, mais de 3 mil migrantes chegaram à ilha italiana de Lampedusa.